Música Vamos lá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo pra vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais Pra você que nos acompanha no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no Youtube Hoje nós iremos falar sobre assaltos no município de Colinas Mas devido ao trabalho aí da Polícia Militar Também das outras instituições, Polícia Civil e Guarda Municipal Já conseguiram prender dois suspeitos aí que estavam praticando esse tipo de assalto Uma moto foi recuperada e segundo informações, esses elementos que foram presos Eles são os mesmos que estavam assaltando posto de combustível no município de Colinas Inclusive tem um posto de combustível aqui que foi assaltado duas vezes em poucos dias Da mesma forma, onde dois elementos chegavam aí Um descia, o da garupa descia armado, efetuava o assalto E o outro já ficava aguardando e ó Eles conseguiam sair do local tranquilamente Afinal o posto é próximo a uma MA, o que facilita muito na hora da fuga Mas a polícia começou o trabalho e começou na sua linha de investigação Em busca desses elementos Dois foram presos Um já era procurado pela polícia Tem passagem por homicídio E não são de Colinas Um deles aí não é de Colinas E ele foi apreendido pela polícia Agora vai responder, tanto pelo crime aí de assalto Quanto esse homicídio que ele está devendo O Major Queiroz nos mandou um áudio Explicando como foi toda a ação Que conseguiu aí prender esses dois elementos Que já estão aí à disposição da justiça E olha, tem mais dois sendo investigados aí Que podem ser presos a qualquer momento Vamos lá, Major Queiroz falando aí com a gente José Marco Júnior, a gente, a polícia militar, né De Colinas mais uma vez conseguiu lograr êxito Na captura de dois indivíduos que estavam praticando furto, assalto E os nossos serviços inteligentes Juntamente com as guarnições de 24 horas e a força tática Uniram forças e a gente quando une forças A gente logra êxito, graças a Deus Então mais uma vez a gente logrou êxito Na captura desses dois indivíduos que De alta periculosidade E a gente está monitorando mais dois indivíduos Que estão de posse de uma De uma bróis vermelha Exatamente isso, uma bróis vermelha E estão nessa região da Santana Estrada de Mirador Só que a gente já está monitorando E a população fique tranquila Que a gente está fazendo o nosso trabalho E vai dar certo, fé em Deus Pegar o restante Para que fique tudo na paz, na tranquilidade Só nós solicitamos Para que a população de bem Quando ver dois indivíduos Ou três Alugar uma casa Alugar uma casa Pela liberdade Pela liberdade Pelo Pelo Pelos bairros mais assim Afastados Brandão E etc Então Nos liguem Nos dêem informação Que vai ficar em sigilo Diga, olha Tem um Pessoal aqui Diferente Chegou Alugou a casa Alugou Chega Sai cedo Ninguém sabe o que faz Traz pessoas Que a gente conhece Que não são pessoas De boa índole De bem Aí assim Isso nos facilita o trabalho Porque a gente começa A monitorar essas pessoas E não deixar Que elas Tomem Que elas comecem A praticar o delito A gente se antecipa A isso Ok A gente fica com o nosso agradecimento A população De bem Que sempre trabalhou É É É Prestando informação É Nos dando Total apoio Agradecer também A guarda municipal Que tem feito um bom trabalho Fazendo aí Sempre seu Sua volante aí É Ostensiva Isso já é muito bom Né Então é isso aí Um abraço a todos Tudo de bom Tá aí Parabéns a polícia Parabéns aí É Pela eficiência É claro que No momento do roubo Do assalto Não tem Como a polícia Tá presente o tempo todo Nos quatro cantos De uma cidade Mas que vem fazendo O seu trabalho aí Na medida do possível E como ele falou Já tem dois aí Que estão sendo investigados E eu acredito Que é uma questão De tempo Pra que esses também Sejam apreendidos É E tirados de circulação O Major Queiroz Ele aproveitou Aqui a oportunidade Pra mandar um recado Pro pessoal Que utiliza a moto Sem cano Ou às vezes Serra Ou às vezes Bota aquele cadrão Que incomode muito E ele já deixa Um recado aí Pra A turma Do barulho Agora na Semana Santa Confere aí Gostaria De deixar um apelo Aos cidadãos As pessoas Que Principalmente As pessoas mais jovens Que gostam De retirar os canos De suas mortes Colocar um cadrão Ou às vezes Até cerrar Pra fazer Zoada Durante esse período Da Semana Santa Dizer que a gente Vai estar atuando E não vamos Não vamos Permitir Vamos Atuar Ao máximo Não vamos Permitir Que essas pessoas Tirem o sossego A paz E das pessoas No interior Principalmente no interior Parece que as pessoas Gostam De justamente Ir para o interior Tirar a paz De onde Era sossegado Na Semana Santa Você vai Para o interior Justamente Pra se ter uma paz Se ter uma tranquilidade E Se está se tornando Ao contrário As pessoas Estão indo Para o interior Fazer a rua Utilizar Da sua moto Para fazer Barulho Inclusive Que Deus livre Cometeu Um Um acidente De trânsito Então Eu Vou tirar Sua própria vida Ou a vida De terceiro Então Está aqui o apelo Feito Porque A gente vai atuar Sua moto Vai ser Devidamente retida E conduzida E não vai ter Mimimi Enxodo Não A gente vai Atuar Mesmo Ok Então Fica nosso apelo Aqui Da polícia militar Mas varão Para que as pessoas Tenham Esse pouco De consciência Essa consciência De que a Semana Santa É para ser santa Ok Ok senhores Um abraço Eu na minha opinião Na minha opinião Eu acho que isso deveria ser limado da face da terra Esse negócio de cadrão E a pessoa que tirar o cano aí Para fazer zoada Eu acho que ele deveria ter a moto apreendida mesmo No momento Porque meu amigo Isso não é coisa De gente que Que é bom do juízo não Como é que a pessoa passa Né O cara que inventa a moto Ele passou anos e anos estudando Para fazer um equipamento Que você possa andar Que você não possa ter aquele barulho Que incomode você Aí o cara vem Ele pega Entrega todo um produto Pronto para você usar Aí o cara chega aqui Faz o que? Tira o cano da moto Para fazer zoada Meu amigo Você que gosta de fazer isso Faz o seguinte Tire o cano Bote a sua moto Dentro de um quarto E com você dentro E acelera Até você matar O seu desejo Mas Tem que ser só para você Isso aí Você gosta da zoada do cadrão Gosta da zoada da moto Bote dentro de um quarto E acelere Até você abusar da zoada Meu amigo Agora não leva isso para a rua não Nem todo mundo ama isso Acho que a maioria odeia Esse negócio de cano De tirar o cano De botar cadrão Meu amigo Vamos procurar outra coisa para fazer Aí já é demais E parabéns a polícia Que a polícia possa Fazer um limpa Nesse quesito aí Porque não tem uma coisa mais chata Do que você estar num lugar tranquilo Descansando E vem aí um mal acabado Que às vezes até um trabalhador Mas o cara tem o prazer De tirar o cano Aí meu amigo Aí não dá Aí não dá Se você gosta Bote aí só no seu pé Do seu ouvido E deixe os outros Viver tranquilamente Então parabéns a polícia Parabéns pelo trabalho Continue assim A qualquer momento Estaremos trazendo Outras informações Sobre esses casos Que vem acontecendo Em Colinas E é claro Que a polícia Está de olho Se você tiver alguma informação Entre em contato com a polícia Porque todos os dados O pessoal que denuncia São mantidos aí No mais absoluto sigilo Então você pode ficar tranquilo Que a polícia tem esse trabalho De manter tudo No sigilo E você vai estar Com certeza Contribuindo Com a população De Colinas Muito obrigado Gente Se inscreva no nosso canal Deixa aquele like Muito obrigado Mesmo em breve Nós estaremos começando A fazer ao vivo Mesmo ao vivo Aqui No Facebook E no Youtube Novamente Para vocês Que nos acompanham Aí nas nossas redes sociais Um abraço para vocês E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo